A polícia militar fez a apreensão de Benedito Ronaldo, que é alcoolizado, agrediu sua esposa. Segundo informações da polícia, o rapaz quando bebe, ele fica agressivo. E quando a polícia militar chegou na residência da vítima, o acusado recebeu a guarnição da polícia com um facão. O mesmo foi detido e levado para a delegacia de polícia civil. Segundo a vítima, inclusive ele é até trabalhador, porém quando bebe, acaba se tornando uma pessoa violenta. E numa dessas situações, a polícia militar chegou lá para ver a ocorrência. E ele abordou a polícia militar, já recebeu a polícia militar com um facão, teçado. E a polícia militar trouxe tanto a vítima quanto o agressor. E estamos fazendo o procedimento aqui para ver qual o crime podemos enquadrá-lo. Ele está altamente alcoolizado. Não. Segundo a vítima, não. Estamos averiguando, mas até agora não identificamos nada. Assustada, a esposa falou do ocorrido. Já é uns três anos. Toda vez que ele bebe, ele fica violento. Ele fica me agredindo. Eu já mandei prender ele três vezes com essa. Ele é uma ótima pessoa. Quando ele está bom, ele é uma ótima pessoa. Mas bebeu, não presta. A amiga da vítima falou que não foi a primeira vez que isso aconteceu. E que ela também já foi agredida por ele em outra ocasião. Já há muito tempo. Já está com mais de dois anos que ele agride ela. Na própria casa dela, com os filhos dela. Aí, ainda quer dizer que ele é santo ainda. É a primeira vez que ele é presa? Não, é a terceira vez que ele é presa. Uma vez ele me deu uma copada no rosto. Eu registrei o B.O. aqui. Mas nunca pegaram ele. Não, ele agrede todo mundo. Ele é bêbado. Ele quer bater nos vizinhos. Ele ameaça os vizinhos. Diz que se havia registrado essa ocorrência, ele ia comprar uma espingarda e os cartuchos e ia matar ela. E os filhos dela. Ele já ameaçou ela com ela? Já, com testada. Com testada. Faca. Pau. Com essa última vez agora que ele foi? Ele jogou ela em cima da cama e bateu nela. Deu uma estapa no rosto dela. Foi isso. Para você, de mim, agora é isso. Vamos encaminhar a vítima para exame de corpo de delito. Se confirmado a lesão, vamos enquadrar ela em lesão corporal.